Eu sei que você selecionou, mas o número final, 1.350. Bem, vamos agora a Multilaser. Fala Renato Feder, sócio da empresa. E o que você vai doar? Obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer enorme poder doar para uma prefeitura que presta a deficiência. Então, parabéns. A Multilaser faz e fez muitas doações. A gente gosta, acha a parte importante. Mas nos enobrece para uma prefeitura que preza pela deficiência. Em segundo lugar, a gente acompanha de perto o trabalho do Alexandre Schneider, da educação. Que procura uma educação de resultado. A principal meta dele é aumentar o IDEB dos nossos alunos. Então, dá um prazer enorme também. Os tablets que a gente vai doar são tablets fabricados no Brasil. De 9 polegadas, que é o maior tablet que tem. Que dá uma visualização fácil para os alunos. E por que o tablet? São 100 tablets que a Multilaser vai doar. E por que o tablet? O tablet, ele é inclusivo. Ele permite uma novidade chamada educação adaptativa. Onde a tecnologia, o conteúdo, se adapta à velocidade da criança. Então, aquela criança que aprende muito rápido, que tem muita facilidade, os aplicativos educacionais conseguem acompanhar a criança e dar mais desafios. Aquela criança, por outro lado, que tem mais dificuldade ou que trava em algum lugar, não tem problema. O aplicativo também se adapta. Além das convenções, convencionais da internet, conhecimento que está. Então, é um instrumento junto com o ensino tradicional, extremamente importante para as nossas crianças. A gente está muito feliz de fazer essa doação. Obrigado. Inscreva-se no canal da MBL no YouTube, www.youtube.com.br Movimento Brasil Livre